Bom gente, estou aqui para falar do Flix do Varejo, uma ferramenta que a OMV disponibilizou para a gente para ajudar a gente na nossa gestão da loja, na parte tanto lucrativa como da gestão também interna da loja, do salão. Vou falar da série que eu mais gostei, com essa série aqui, Lucratividade, que tem a galinha dos ovos de ouro, tem uma dica bacana, esse pão na massa aqui, top de linha, esses fragrâncias e cores e sabores que eu já implantei na loja já, está dando resultado já, a galinha de ovos de ouro também eu já implantei na loja, está dando resultado. É só vocês entrarem no Flix do Varejo, conferir e meter bronca, vamos para cima, vamos para cima que o Flix do Varejo, a Universidade de Martins está disponibilizando essa ferramenta e é para ser usada, para botar em ação. Bom, é isso aí galera, valeu!